E cola pra cá, diretamente do Paraná, MC Lauro! Primeira vez na Estudantes, barulho pro Lauro aí do Paraná, família! Barulhos pro Doprezinho, que é miliano, junto com nós. Quem vai fazer barulho pro Doprezinho? Não, caralho, barulho pro Doprezinho aí, porra! Cadê o Doprezinho? Sobe, irmão! É isso? Vai! Vai que nós vai pra ferver agora, Madra! A agulha vai dar ruim, porque vai ferver, hein! Vai dar ruim, tô falando! Faz a pô! Olha o Fler, mata esse cara no T, mata esse cara no T, então vai, faz a pô! Olha o Fler, mata esse cara no T, mata esse cara no T, mata esse cara no T! Isso é barulhos, porra! Pode ficar, sabe que agora eu vou chegando no esse ProCD. Esse cara é muito fraco, por isso perdi pro Doprez. Mas sabe tudo aqui, agora esse é o ProCD. Mate esse cara no Trap, acho melhor não, vou ensinar ele a fazer, hein! Calma, mano, mas eu sei que você pode até aprender. Infelizmente, meu mano sabe que agora é o seu ProCD, ô! Os cara falam pra tirar a mão da Capsula, pode pah, mas sabe que isso é um fato. Tiro a mão da Capsula e te mato com a M4A1. Cê é comum, faço Freestyle enquanto cê balança o bumbum. Mas cê sabe que você apanha, pois no caso cê é Godão. Como o moço é o meu, moço é o meu, moço é o meu, moço é o meu, moço é o meu. As façam Guarulhos, primeira vez, vamos tentar honrar. Cê disse que vai matar, falhou, eu vou chegar de voadora. Antes de tentar ensinar, comece a honrar tua professora. Cê vê como é a parada, como isso é bem diferente. Antes de você querer vim ensinar alguém, primeiro segura o microfone de uma forma decente. Decente, eu sou decresente, sabe que agora eu não sou experiente. Mas sim, eu faço, eu sou o suficiente, e esse cara é com uma estrela cadente. Chegou, ameaçou, e até quis passar que eu era imbecil, mas o brilho dele era tão reluzente. Passou dois minutos e ele já sumiu. Caralho, peixão! Caralho, peixão! Caraca, o que que vai acontecer? E aí, família, primeiro round só, tá bom? Aê, quem gostou das imãs do do pé faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Lauro. Lauro a zero. E tudo que vai... Vamos lá, vamos lá, vamos lá sim. Uma honra. Isso aqui é uma dificuldade, hein? Eu te gosto desse desafio. Vem, mate-se cara no trap. Mate-se cara no trap. Mate-se cara no trap. Vem, 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 vem. Mais uma, mate-se cara no trap. Mate-se cara no trap. Mate-se cara no trap. Ei, 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 ei. Ei, vou matar esse cara no trap. Sabe que é punch lá no Lauro puni. Tua briga não é comigo. Primeiro você se resolva com o autotune. Se eu autotune, ei. Sabe que é esse aqui bem do barro. Mas se o assunto é autotune, eu tô tunado e eu te passo o carro. Oh, eu vou te passar o carro. No freestyle, o Lauro predomina. Você deve parecer que tá com defeito. Você deveria ter passado em uma oficina. Oficina de rima, deixa eu dizer. Você pega a minha punchline. Disse que ia me matar, mas só com um verso mesmo. Você fica offline. Ei, fica offline. Ei, pega com esse gingado. Eu vou acabar. Acabou meu tempo. Deixarei eu passar o recado. Deixa eu falsar o recado. Mas calma, calma. Faça a rima que cê gosta. Mas por favor, melhor que o primeiro. Tope pra não ficar aquela bosta. Demorou, 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 demorou. Ei, 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 ei. Vai me abrigar em um autotune. Sabe truta, se usa peruca. Que casal que não brigue pra se resolver é uma foda maluca. Ei, eu tô te fazendo essa fita. Mas não cê sabe que agora eu tenho tomo. Ele vai me deixar filar, mas eu pego as mina. O pai tá on. Vem comigo assim. Sabe te matar alguém. Pois você é muito caco. Meu mano, não aguento ter ganho de mim. Honro a minha professora. Meu truta, eu boto até o fim. Professora disse que eu era burro. E a escola que é burra demais pra mim. Oh. Enquanto eu mato esse cara aqui. Pode pá, mas sabe truta que eu rimo na batida. Eu saí da escola, mas pros meus mano 16 eu dei muita lição de vida. O Rafa falou o quê? O que que o Rafa falou lá atrás? Que Guarulhos é o quê? Guarulhos é maior que Chicago, certo? E é isso. E aí família, vamos ver se é isso mesmo. O que que é terceiro grita, suuuuugue? É isso mesmo. Já tiraram para o ímpar MCs? Ímpar. É isso aí. Todos expressos. Lauro começa dois versos, quatro vezes. Firmeza, Lauro. É isso mesmo. Aê, ei, 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 ei. Aê, ei, ei, ei. Ê, ei, ei, ei. Daquele jeito. Isso é batalha dos estudantes, todo mundo ama. Eita caralho, eita de drama. Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita de drama. Vamos lá sim. Fazer uma vez. Disse o Paitaon, lembrou Neymar nos tempos do PSG. Nesse momento agora, principal, é a minha obrigação. Aqui é matar você. Eu mesmo falar que o Paitaon, não. Realmente eu tô off, eu tenho o que dizer. Porque eu aprendi que vale muito mais uma mina firmeza que 50 vagabundas nesse rolê. Pode pá, sabe aqui, faço free. Sou MC, por isso que agora cê vai cair. Mas eu não achei minha fiel ainda. Por isso cê sabe que cê amarela. Enquanto minha fiel tá sendo preparada. Cê sabe que eu não vou iludir nenhuma delas. Isso é promessa, mas isso ele não cumpre. Quando eu encontro a mina, que vale a pena dar o calote e iludir. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho que ensinar nesse proceder. Você não achou a fiel, porque só, só atrai gente igual a você. Pode pá, mas cê sabe que cê é o moleque. Eu só atrai gente igual eu. O quê? Linda que sabe fazer um rap. Não entendi, sabe que eu vou até o fim. Eu vou colocar fiel na garupa. Só não vou dar grau, com o dinheiro não cair. Que legal, que legal, ele até tirou sarro. Coloca tua fiel na garupa, que eu tenho família. Fazer vários filhos pra ela, eu dou um carro. Vai ter mais uma, deixa eu rimar mais uma. Agora ele veio, não achei a minha fiel. Mas botou o homem na gata e acha que esse é um batendo argumento. Já começou errado, deixa eu te ensinar filhão que a beleza tá aqui dentro. Só que mulher gosta de coisa de cozinha na batida. Pra sua mina você dá um carro. E eu dou um caminhão da tramontina. Cheio de panela, cheio de coisa de cozinha. Não, mas eu não fui machista, truta. Você que é na rinda. É isso. E aí? Suave? É suave. Foi quatro, não foi não? Mas contou, hein? E aí, Ale? Obrigado, você é monstro. E aí? Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lauro. Diferentemente? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dupré. O Dupré é miliano com nós. Ele não mandou rima machista porra nenhuma. Respeita o moleque, certo? É isso, barulho pro Dupré aí. Aí, rapaziada. Sem maldade. Me expressei errado, tá ligado? Peço desculpa a todas as mulheres que estão presentes, certo? Não foi papo machista, tá ligado? Amo vocês. Peace.